Eu vou aproveitar o gancho dos dois, da mentalidade e medir, 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 medir. A gente já falou de medição, tem que medir. Quando a gente fez o último episódio de inovação, aqui não é nada diferente, né? Mas trazendo um exemplo também meu, durante minha experiência profissional, eu vi também numa grande empresa acontecendo um movimento de um diretor da área de negócio indo cuidar da área de relacionamento. Mais especificamente, indo cuidar do call center. De novo, milhões de clientes. Então você tem uma área que pensa estrategicamente relacionamento com o cliente, dentro de uma área de negócio. Esse diretor teve essa responsabilidade e ele passa a ter também o call center como uma responsabilidade. A partir desse momento, a primeira coisa que ele fez foi começar a medir. Quando ele chega no call center, ele começa a medir. Porque, claro, o call center não é um relacionamento com o cliente. É uma das ferramentas que você tem, né? É um dos canais que um cliente vai ter para conversar com a empresa. Mas ele, vindo com essa mentalidade de negócio, começou a medir absolutamente tudo que acontecia no call center. E um dos insights que sai disso é que as campanhas de aquisição de cliente estavam gerando muitas reclamações. Então, quando você falou logo no comecinho aqui que o relacionamento vem antes, é exatamente isso. Então, antes de eu adquirir o cliente, a gente, a empresa, estava gerando, criando uma campanha massiva. TV, rádio, jornal, revista, todos os meses, milhões investidos em campanhas para adquirir novos clientes. E o que acontecia? Ou eu explicava mal, ou eu falava de uma maneira complicada, o cliente não entendia. E aí a gente pode falar do legal design. Quem tiver interesse, aqui, a gente teve um episódio que falava de legal design. Um episódio fantástico que explica como que a gente pode usar essa nova metodologia para, por exemplo, fazer um melhor contrato com o cliente. Fazer um melhor regulamento de uma campanha de aquisição de cliente. Coisas assim. É com a Catsura e Machado, né? Que é referência aí nesse tema. Exatamente. Então, a partir daquilo, o diretor do call center passou a fazer parte da criação das campanhas também. Passou a fazer parte de um comitê que avaliava as campanhas. Isso fez com que a empresa deixasse, porque teve uma época, né? As empresas de telecom, cada dois, três meses, tinha uma nova campanha. Cinco centavos. Não pague ligando para dois números favoritos. Cada dois, três meses mudavam as campanhas. Se você for ver o que aconteceu, claro, não só por esse motivo, mas ajudou muito, passa a existir dentro dessa empresa uma mesma campanha durante muito mais tempo. Isso, sem dúvida, ajudou internamente os funcionários a entenderem melhor aquela campanha. Consequentemente, a explicar melhor quando ele estava, né? Os colaboradores, quando ele estava vendendo para um potencial cliente, ele também explicava melhor. E era uma campanha muito mais fácil de se entender, muito mais simples, porque teve uma medição que teve uma consequência na estratégia que a empresa definiu para captar cliente e para se relacionar com o cliente. Mas aí eu passo para você que eu quero te ouvir sobre medir em CRM. Então, medir em CRM é sempre um dilema no sentido de que o que eu vou medir? Aliás, por que e para que eu vou medir? Então, a gente precisa, na verdade, porque assim, a gente pode medir tudo hoje em dia, mas a gente mede qualquer coisa que a gente quiser. Dá para medir um monte de coisa. A gente tem que tomar cuidado só para também não ter um monte de indicador. Aqueles dashboards bonitos, cheios de gráficos, um one page, né? Aquela coisa toda, um monte de coisinha. É tão one page que você vai diminuindo para caber tudo que você quer ler, tanto informação que você quer. Mas você não consegue entender a relevância, não consegue ler. Então, a gente pode ter muita coisa, mas o mais importante é que nem todo indicador, por mais que você consiga mensurar, ele deve ser, ele precisa ser importante. E mais ainda, às vezes o indicador é importante de maneira pontual. Ele é importante em um determinado momento. Depois ele deixa de ser importante. E outro indicador passa a ser importante ou outro conjunto de indicadores. Então, assim, eu divido os indicadores, costumo dividir os indicadores em dois tipos. Um são os estratégicos, indicador ligado ao negócio. Isso é importante entender. Eu vou dar exemplos aqui. E o outro são indicadores operacionais. É indicador de monitoria de uma ação. Vamos clicar como que foi o engajamento. Aqui, numa campanha de e-mail, de WhatsApp, vamos indicar, mensurar o engajamento da ação, eventualmente ROI, CAC, vamos mensurar o esforço. Então, estamos com uma ferramenta no ar, qual o esforço de usabilidade de um canal. NPS, se bem que NPS, para mim, hoje, ele está ficando cada vez mais corrompido, infelizmente, porque é uma boa métrica, mas o pessoal está usando de maneira muito corrompida. Mas, enfim, a gente tem vários tipos de indicadores. Ah, eu tenho um programa de relacionamento. O programa de relacionamento, ele tem um programa de fidelidade de relacionamento, ele tem um conjunto de indicadores próprios, inclusive, que é adesão ao programa, tem pontos, métrica de resgate de pontos, de aquisição de pontos, o que pega, o que não pega, enfim. A gente tem métricas específicas mais operacionais, que são importantes para uma operação. Mas, não se reduz a isso. Então, hoje em dia, muitas vezes, dá-se um peso muito grande para algumas métricas operacionais. Agora, existem métricas de negócio. O que é uma métrica de negócio? Aquela métrica que você vai lá e fala assim, está fazendo diferença na nossa necessidade, no nosso objetivo de negócio. Então, isso é pegar o relacionamento e trazer para cima. Trazer para a estratégia corporativa. Só que, para isso, a gente precisa ter a clareza de uma única coisa que, muitas vezes, é difícil. Qual o objetivo de negócio? Às vezes, é difícil uma empresa ter clareza do objetivo ou de um conjunto pequeno de objetivos. Também não adianta ter um monte de objetivo. Ou cada área tem um objetivo. Não, meu objetivo de marketing é esse. Meu objetivo de CRM é esse. Meu objetivo de desenvolvimento de produtos vendedores. Não, não. Qual o objetivo maior da empresa? Por isso, que o relacionamento, ele passa a ser algo mais estratégico e maior, que tem a ver com o modelo de negócio, objetivo de negócio. E aí, por exemplo, quando você tem clareza disso, que o meu objetivo está aí, como eu vou mensurar de alguma maneira, como que está a minha relação com o cliente, a gente falou de lealdade lá no começo, eu sou fidelidade, como que eu mensuro isso, né? Isso tem que estar concernente às ações que eu faço, que também tem que ser ligadas a esse objetivo. E o indicador também. E aí, a gente tem, talvez, alguns indicadores que são, ao mesmo tempo, tradicionais, mas o povo transforma eles em operacional e não são. Então, um deles é o RFM, ou RFV, que é um indicador que eu gosto muito, que é de recença, frequência e valor. Às vezes, esse indicador, ele é muito operacional ali. Ele vai definir minha estratégia de retenção. Então, qual que é o cliente que está ali que eu preciso aumentar a frequência? Qual que é o cliente que eu tenho potencial de aumentar o valor? Aí, eu tenho um modelo estatístico aqui em cima de propensão para fazer muita coisa. entra muito numa operação, só que esse é um indicador de visibilidade estratégica. Então, por exemplo, se eu fosse um CEO, o que eu gostaria de ter? Um mapa de um RFV, eu falo RFV, muita gente fala RFM, mas enfim, do RFV da empresa, plotado com categorias, nomenclaturas, e desenhado ali a minha estratégia. plotado no sentido, eu tenho a minha base de clientes inteira aqui, quem que é o meu cliente que, puxa, ele está aqui no top, é o meu cliente dos sonhos, né? Pelos critérios de recença, de frequência, de valor monetário, qual que é o meu cliente que eu vou, esse cara eu vou perder, talvez esse foi o cliente que eu conquistei que eu não devia ter conquistado, e sempre tem isso, né? Não está aderente, eu vou perder. Então, qual que é o esforço que eu tenho que fazer em cima dele? Porque nem todo cliente, por exemplo, que tem uma frequência baixa e eu quero trabalhar a frequência, por exemplo, nem todo cliente que tem uma frequência baixa, um valor baixo, merece investimento. Porque às vezes ele não era nem para ser cliente, eu vou gastar dinheiro com ele. Então, eu tenho que olhar o momento. Então, junto com o RFV, eu trago ali uma visão de momento do cliente e de motivo de compra, momento da compra, motivo de compra. Eu consigo traduzir isso num painel e eu consigo ir acompanhando isso em ciclos, em tempos, não muito longos, aliados, obviamente, toda a estratégia de comunicação e de ativação e de impactos e eu vou vendo a migração disso. Vou ver um cliente que estava aqui que está migrando para uma outra categoria ali, os upgrades, os downgrades, eu sei qual que é o cliente que eu vou manter, por exemplo, cara, esse cara aqui já está no talo. Mesmo que ele tenha um ticket que não é o melhor, por exemplo, num modelo de negócio de varejo, sei lá, ele tem um ticket médio que não é o que eu consigo numa parte, mas ele está no talo dele, daquele perfil de cliente para o momento e o motivo de compra dele. Então, não adianta eu querer ficar fazendo oferta para aumentar o ticket médio dele que eu posso perder esse cara. Como que vai ser a minha estratégia de manutenção desse cara? Então, como que eu trabalho retenção, manutenção, reativação, mas isso em cima de um mapa onde eu vejo essa migração. A migração é o principal indicador de que eu estou fazendo direito ou não. Se eu estou tendo muito downgrade onde não devia ter, estou errando em alguma coisa. Estou errando no resto. Então, assim, como fazer indicadores mais estratégicos? Isso é muito mais importante do que o que é um CAC, o que é um TAC. É importante, mas assim, isso é da área. Que indicador que você, como CRM, vai levar para o board da empresa? Qual o painel que ele tem que ter? Cara, aqui é nosso mapa de clientes. Olha como que está a migração com as ações táticas que a gente está fazendo. O que está funcionando e o que não está funcionando. O que isso está trazendo de coisas, inclusive, de outras áreas da empresa que causam impactos. Então, é como trabalhar indicador de maneira mais estratégica. Aí não precisa ser um monte de indicadores. Precisa ser um baita dash com um monte de coisas que ninguém sabe ler. Precisa ter um objetivo claro e um indicador que responde àquele objetivo. Para isso, tem que ter bem definida a estratégia, que é o que você está falando. Se a empresa não tiver claro para o que ela quer fazer esse relacionamento, não vai servir de nada. Pode medir qualquer coisa que não tem o objetivo a buscar. E aí é importante também para quem está nos ouvindo entender que vender mais nunca é objetivo e nem estratégia. A estratégia é vender mais, o objetivo é vender mais. Vamos lá, todo mundo quer vender mais. O objetivo é vender? Não, o objetivo não é vender. Vender vai ser uma consequência. Por quê? Se você quiser tratar a venda como objetivo final, você vai ter do outro lado um cliente que vai repelir isso. Você vai querer fazer oferta para ele e ele naturalmente vai não. Parece que está querendo dinheiro. Não, é uma briga ali e não tem valor em nada. Então, isso faz a empresa a marca perder o seu valor. Deixa a venda ser uma consequência e construa o relacionamento. O objetivo, na verdade, ele é metrificado, mas por trás disso a estratégia tem que ser construir sempre um bom relacionamento. Como que eu estou construindo um bom relacionamento e as formas de se fazer isso. A venda vai ser a consequência. Essa é a mentalidade de uma das coisas que tem que mudar na cabeça e que é difícil. isso, né?